Olá amigos do Face, sexta-feira dia 11 de dezembro de 2015 E eu estou de casa nova, aliás de vida completamente nova Eu estou aqui desde o dia 1º de dezembro, que é o salãozinho que eu aluguei Não trabalho mais em casa, eu trabalho num lugar e moro em outro E se eu for contar para vocês tudo o que aconteceu Do dia 19 para cá, dá para escrever um livro Eu estou nesse salão como eu disse desde o dia 1º de dezembro Hoje sexta-feira é a formatura da minha filha na creche E eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu tenho que fazer até de tarde Esse aqui é o serviço, é um Palio File Ele deve ser acima de 2006 E eu vou ter que trocar a embreagem E já são um pouco mais de 9 horas da manhã E pelo menos até umas 3 horas da tarde ele vai ter que estar pronto Sendo que eu vou ter que fazer esse serviço sozinho Esperar esfriar um pouco o motor O carro já está no ar, aliás, no ar não, já está levantado Vou desmontando as partes periféricas que é suspensão, semi-eixo, tira a bateria Para deixar para colocar a mão no mais quente depois que estiver mais frio E isso tem que ficar pronto porque eu quero ir bem arrumadinho na fase de formatura da minha filha E fazer um outro vídeo para postar Bom, deixa eu mostrar um negócio para vocês Tem gente que tem um rabo do cacete, né? Engraçado, rabo, cacete, tudo a ver E eu, sempre que eu vou tirar um câmbio fora para trocar a embreagem Ou fazer qualquer outra coisa, eu tiro o óleo E o que acontece Esse aqui é todo o óleo que tinha nesse câmbio Aí eu me pergunto E como é que isso estava rodando até agora? Porque quando... Todo carro 5 marches com motor e câmbio transversal A quinta fica aqui, fica em cima Essa aqui é a parte superior Então o que acontece Quando o nível de óleo está baixo A primeira marcha que vai para o saco é a quinta Não é que ela vai parar de entrar Você vai começar a perceber um ruído Porque a lubrificação não chega aqui E ela praticamente funciona seca E esse aqui ainda estava bom Eu não sei quem é o dono desse carro Porque esse serviço é terceirizado Mas parabéns Tu tem uma sorte danada, hein, meu amigo Eu já tirei o câmbio Está aqui o suporte Que sustenta o motor enquanto o câmbio está no chão Olha lá o buraco Faltando o câmbio E está aqui o bicho Já tirei o rolamento de embreagem Vou ter que dar uma lavadinha aqui Deixar bonito, né Porque... Já que vai receber um kit de embreagem novinho Merece uma limpeza caprichada Pelo menos nessa área de articulação Porque eu vou ter que lubrificar o rolamento novo Para ele deslizar suavemente Está aqui o kit velho O disco de embreagem Ele não apresenta desgaste acentuado Que motivem a troca Esse carro não estava patinando A membrana Aliás, a placa do platô Que encosta no rolamento Não apresenta desgaste E a membrana Onde encosta o rolamento também não Não está torto Visivelmente não está torto Mas então, por que ele resolveu trocar a embreagem? Eu não tenho certeza Eu dirigi esse carro Para cá E a única coisa que eu percebi Foi uma tripidaçãozinha Na ré Ele também apresentava um barulho Que é muito típico Desses sistemas de motor transversais Que é Aquele que você escuta na marcha lenta Pisa na embreagem Para Isso pode ser o miolo do disco Pode ter ficado um pouco solto E também A terrível falta de óleo no câmbio Que ajuda a transmitir um pouco desse ruído Para dentro do carro Quando pisa na embreagem Para A maioria dos modelos fazem A linha Fiat geralmente não faz Com o câmbio moderno O câmbio antigo da Fiat Que não usa Que esse eixo aqui é mais fino Ele faz um barulho terrível Escorte então Com motor CHT Terrível Vários carros com motor transversais Antigos Fazem esse barulho Esse aqui estava fazendo um pouquinho Coisa que não é comum Não podemos dizer que é um puta De um defeito Mas não é comum Pessoa estranha Também não causaria problema nenhum Mas está aí Vou colocar Ele comprou uma embreagem Top Das galáxias Já estou colocando E eu quero deixar esse câmbio no lugar Antes de almoçar A embreagem já está instalada Plator e disco no lugar Avisa os navegantes Se vocês não tem experiência De centralizar O conjunto Usem um guia Eu já coloquei Isso 500 vezes Eu não uso mais guia Eu não tenho mais problema Com o alinhamento Das peças A técnica que eu uso Além de olhar por aqui Eu confirmo Pelas bordas A placa do platô É praticamente do mesmo tamanho Do disco Então eu acompanhando A diferença Que existe Eu vou alinhando E acertando Bom Mesmo assim Eu recomendo O uso do guia Eu nunca me preocupei Em ter um Por conta disso Ok Aqui Eu já instalei O rolamento De embreagem O garfo Foi retirado E lavado E lubrificado E esse rolamento Apesar de ele ser de embreagem Ele também precisa De uma certa lubrificação Aqui no guia Ele precisa correr Com uma certa lubrificação E aqui atrás Na articulação De apoio do garfo Também Vou lembrar Isso aqui é um rolamento De embreagem Ele não deve ser lubrificado Que nem um rolamento De roda Tá A lubrificação aqui Tem que ser discreta Dando uma volta Com o palho Depois que eu terminei Posso dizer que A nível de Defeito mesmo De embreagem Não tem diferença Ele tá como antes Ele desembreia bem Que nem antes Ele não Ele não patina Que nem antes Enfim O que eu posso dizer Que tá diferente É aquele ruído Que fazia Com ele funcionando Em marcha lenta Não faz mais O câmbio ficou silencioso Agora eu não sei também Se é por onde ter colocado O óleo no câmbio Ou se é pela troca De embreagem Também não sei Por que que o cliente Pediu pra trocar Eu não lembro dos sintomas Não sei dos sintomas Porque não fui eu Que peguei O serviço Eu apenas peguei Eu apenas Peguei pra fazer Não diagnostiquei Não conversei com o cliente Não sei qual era a reclamação dele Bom, enfim Se já não tem mais O barulho da marcha lenta Posso dizer que o serviço Foi concluído com êxito Mas também não sei se era disso Que ele tava reclamando Ok? Até a próxima minha gente Tchau 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 Tchau